A Vida Viver com alegria E a cada dia Ver que a vida é sempre linda O sol não discrimina quem aquece Só envelhece quem tem medo de sonhar Então deixe a tristeza bem distante O importante é ser feliz, viver e amar Cabelo branco é um retrato emoldurado Pelo passado que fulgura no presente A velhice é estação que não se cria Se a alegria está no coração da gente Cabelo branco é um retrato emoldurado Pelo passado que fulgura no presente A velhice é estação que não se cria Se a alegria está no coração da gente O carinho é uma chama sempre viva Pra quem cultiva paz, amor e amizade E isso vale em qualquer momento O bom sentimento não se mede pela idade Por isso nunca esqueçam de viver Envelhecer é somente se a gente quer Peço que ouça o que esta canção me diz Cabelo branco é um retrato emoldurado Cabelo branco é um retrato emoldurado A velhice é um retrato emoldurado Pelo passado que fulgura no presente A velhice é estação que não se cria Se a alegria está no coração da gente Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto